Tô aqui no meu amigo Herberto Andrade. Faça aí, faça aí. Tô vendo o jogo aí, rapaz. Que é isso, Herberto? Tenha calma, mano. Essa é uma besteira, vendo esse jogo vai pai, mano. Ei, Herberto, me diga uma coisa. Tô sabendo aí. Sim. E você tá fazendo os cursos aí. Terminou os cursos já, pelo menos? Terminei sim. Nenê. É curso de quem, ô? Pedreiro. Xiu. Nenê, pedreiro tá dando dinheiro, velho. Dinheiro, muita grana mesmo. Pedreiro é cem reais a diária, cento e cinquenta, sabe? Pronto. Aí essa semana eu fui contratado. Isso me irrita! Foi, graças a Deus. Xiu, mas já foi contratado. Fui chamado pra fazer o muro. E foi. Nenê, o muro ficou a beleza. O muro de cinco metros de altura, assim, ó. Perfeito. Fiz as vigas lá, um negócio bacana, bonito mesmo. E você já feitabutou isso? Bonito mesmo. E foi. Aí me diga, tem como você mandar umas fotos pra mim? Eu tô doido pra contratar um pedreiro. Tem, não. Tem não, tem como mandar as fotos pra um pedreiro. Por que, homem? Porque o muro caiu, Nenê, infelizmente. Homem, você não é pedreiro. Não sabe o que você é. Você é um melaculhé, homem. Tá acabando do meu trabalho. Melaculhé, homem. Feliz e eu queijo. Galo, linda, 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 linda. E aí